Quimera Audio Livros apresenta Autodefesa Psíquica Um livro de Dion Fortuny Assuntos abordados Defesa Psíquica Autodefesa Psíquica Defesa Energética Defesa Espiritual Ataque Psíquico Ataque Energético Ataque Espiritual Duplo Etérico Sensitivos O Poder da Mente Humana O Poder da Mente Manipulação Mental Ocultismo Magnetismo Pessoal Hipnotismo Telepatia Distúrbio Psíquico Distúrbio Mental Psicanálise Estudo do Ocultismo Psicologia Estudo Espiritual Desequilíbrio Mental Poder da Mente Humana Distúrbio Emocional Continuação Quarta parte Os Perigos Não Ocultos Da Loja Negra Tópicos As Lojas Negras E o Submundo Tipos de Crime Comumente Associados Às Lojas Negras Precauções Necessárias Caráter e Lembrança De Mestres Ocultos O Periódico Fru Extorsão As Mais Influências Drogas e Imoralidade Perigo para os Rapazes Sacrifício Humano Políticas Revolucionárias Sinais de Uma Loja Negra Os fatos considerados no capítulo anterior, embora nos possam tornar cautelosos quanto ao exame das provas, não nos devem cegar quanto ao fato de que há ovelhas negras em todos os rebanhos, e de que uma fraternidade que começou com as melhores intenções pode inadvertidamente, pela ignorância ou imperfeição de seus dirigentes, desviar-se para o caminho da mão esquerda. Pessoas perfeitamente inocentes podem associar-se a ela numa fase de degradação não confessadamente negra, e essas pessoas podem ver-se em águas que são desagradavelmente turbas, se não realmente perigosas. Os perigos esotéricos serão estudados em detalhe no próximo capítulo, e consideraremos aqui os perigos esotéricos, que podem ocorrer atrás do véu do templo, pois a natureza humana é sempre a mesma onde quer que a encontremos, e mostra pouca originalidade em escolher seu caminho para o abismo. Poder-se-ia pensar que num livro, como este não é necessário abordar tais assuntos, mas se este livro deve servir ao propósito para o qual foi escrito, é necessário fazê-lo por três razões. Em primeiro lugar, porque a maior parte dos estudantes de esoterismo são mulheres, e mesmo em nossos dias esclarecidos elas geralmente ignoram a vida do submundo, e uma loja negra conduz por um caminho direto e estreito para a terra de apaches e mundanas, lado a lado com as suas outras inconveniências. Em segundo lugar, porque o conhecimento desses fatos é essencial para a diagnose diferencial. E, em terceiro lugar, porque os poderes ocultos não são incomumente utilizados para a obtenção de fins puramente mundanos, e, por conseguinte, quando a questão da criminalidade comum está associada a uma organização oculta, os resultados podem ser complicados por uma mistura de métodos que pertencem a outro plano. Devemos sempre lembrar que uma loja não precisa necessariamente ter sido formada com o propósito expresso de burlar a lei, ela pode ter se iniciado com um fim perfeitamente legítimo, e ter sido explorada por pessoas malévolas para seus próprios objetivos, pois, devido à natureza secreta de seus procedimentos, a forma de organização da fraternidade se presta a várias formas de transgressão da lei. Sabe-se muito bem que uma organização oculta se envolveu com o tráfico de drogas, e que outra estava metida com o vício antinatural. Uma terceira degenerou num estabelecimento pouco melhor, do que uma casa de má fama, e seu chefe era um experiente aborteiro. Outras se envolveram com políticas subversivas. Aqueles que se juntam às fraternidades sem investigá-las, a elas e às credenciais dos dirigentes, criteriosamente, podem ver-se envolvidos em uma, ou em todas essas coisas. Atrás do véu do segredo, guardado por impressionantes juramentos, muitas coisas podem acontecer, e é portanto, essencial tomar cuidadosas informações a respeito do caráter, das credenciais e da folha corrida dos líderes de uma organização. Se esses dados não são acessíveis, algo está errado. O estranho misterioso, que acabou de chegar do Oriente, ou do continente com referências vagas, é provavelmente uma fraude. Se encontramos alguma dificuldade, para descobrir os antecedentes de um pretenso adepto, podemos consultar o conhecido periódico Fru, da carterete estreete, SWFru, foi originalmente fundado para denunciar os abusos na vida econômica e pública, e para esse fim ele mantém uma lista negra de indivíduos que devem ser evitados. Esse periódico é leal e destemido em seus métodos, não um perseguidor nem um encomiasta de pessoas. Ele mantém um olho vigilante sobre o campo do ocultismo, e expõe ao ridículo charlatães, uma tarefa para a qual ele deveria contar com a gratidão, e o apoio de todos, os que têm a causa da religião da sabedoria no coração. O perigo mais comum a que uma pessoa que entra na companhia de indivíduos indesejáveis está exposta é o de ser induzida a entregar mais dinheiro do que é conveniente pelos expedientes tradicionais da trapaça e da chantagem, sendo esta de longe a forma mais comum de aborrecimento nas lojas negras. O único remédio em todos os casos é colocar o assunto nas mãos da polícia. Em primeiro lugar, é seu dever como cidadão, para que outros não sejam envolvidos como você. Em segundo lugar, se você não o faz, os perseguidores não o, deixarão até que o tenham sugado por completo, e não o deixarão, se descobrirem que você é útil como joguete. Jamais nos livramos de um chantagista dando-lhe dinheiro. Isso é apenas um convite, para que ele o faça novamente. Haja rápida e firmemente no início, e você logo estará no fim de seus aborrecimentos. Conseguir dinheiro com ameaças é chantagem, e obrigar alguém a fazer certas ações por ameaça também é um crime. Acordos fechados ou documentos assinados em consequência de ameaças não têm validade. As ameaças não precisam ser necessariamente grosseiras e abertas, como as que são feitas com um revólver, tudo aquilo que o coaja contra suas inclinações, pode ser interpretado como uma ameaça. Por exemplo, suponha que lhe informaram, ainda que contato, que se você não subscrever os fundos de uma organização, seu interesse pelo ocultismo, estará sujeito a ser alvo de comentários, e poderá envolvê-lo em aborrecimentos com seus parentes ou empregados. Isso, aos olhos da lei, é chantagem. Qualquer coisa, de fato, que tira vantagem do medo de uma pessoa é uma chantagem. Consideremos agora qual é a melhor coisa a fazer, se você está sendo chantageado. Dificilmente será sensato responder a chantagem com chantagem. A melhor coisa a fazer, é responder que você pensará no assunto, e verá o que pode ser feito, e então ir direto ao posto policial mais próximo, e contar toda a história. Você pode estar certo, de que será atendido com a máxima gentileza e atenção, e que todo esforço, será feito para ajudá-lo, mesmo que você tenha, que admitir que sua conduta não foi irrepreensível. Indo à polícia, e contando francamente o estado de seus negócios, você estará depondo contra o réu, e as autoridades têm todo o interesse em proteger as pessoas que fazem isso. Não se desencoraje pelo fato, de que não pode apresentar nenhum testemunho adicional em apoio de sua afirmação. A polícia poderá dizer, lhe que não há prova evidente, para solicitar um mandado de prisão, entretanto, eles farão investigações, e o próprio fato de a polícia estar investigando, é suficiente para tirar o sossego dos chantageistas, e provavelmente para espantá-los do país, e eles normalmente não farão revelações inconvenientes em Holt, preferindo antes fugir enquanto é possível. Além disso, a sua queixa irá para os registros da polícia, e a vigilância será mantida. No devido tempo, outra queixa pode ser feita, ou, pelo que você sabe, já pode ter sido feita, e então a rede começa a se fechar. Lembre-se sempre de que um chantageista tem mais medo de expor-se do que você, por qualquer aborrecimento que possa estar reservado para você, ele tem à frente, um longo período de reclusão. Uma oportuna lembrança desse fato, faz maravilhas com os presumíveis chantageistas. O medo de expor as suas próprias falhas não deve detê-lo. A natureza das acusações feitas contra você pelo chantageista jamais será mencionada. Não é você quem está sendo julgado. E sua identidade não será revelada. Você será designado como senhora, ou senhora Belonge de ser tratado como unicriminoso, ou de ter um dedo acusador apontado contra você, descobrirá que é visto, como uma pessoa que está prestando um serviço público e todo esforço, será feito pelas autoridades para desembaraçar seu caminho. Um esforço deliberado está sendo feito no presente, para extinguir esse crime abominável, e os juízes têm aplicado sentenças exemplares, e procurado proteger os demandantes de todas as maneiras, no propósito de encorajá-los a apresentarem-se. Mas além de qualquer forma de coerção, pessoas incautas, cheias de entusiasmo ou encantadas pela nova revelação, podem despender muito mais dinheiro do que seria razoável. Elas podem mesmo despender tudo o que têm, e, depois, desiludidas pelos eventos posteriores, lamentar grandemente o tê-lo feito. Em muitos casos, um procurador competente pode conseguir a devolução dos bens. Os tribunais não veem com bons olhos as contribuições excessivas aos movimentos. Não é preciso dizer que nenhuma organização conduzida corretamente consentiria em aumentar seus fundos às expensas da ruína de um de seus membros. Cumpre também, naturalmente, proteger-se contra a extravagância e a malevolência e as maquinações do indivíduo, que tenta comprar prestígio por intermédio das subscrições. Sempre foi nosso costume, na fraternidade da luz interior, insistir em que qualquer mulher, que se proponha dar uma grande doação, deveria consultar seu conselheiro de finanças antes de fazê-lo. Por uma razão ou outra, recusamos mais de 25 mil libras durante os últimos sete anos. E não temos qualquer razão, para lamentar tê-lo feito. A força de uma organização oculta, não está no plano físico. É bem sabido que há várias drogas, que podem ser utilizadas para exaltar a consciência, e induzir um psiquismo temporário. Mas talvez não se saiba que muitas dessas substâncias, estão sujeitas ao controle das autoridades, e que obtê-las de fontes irregulares, ou mesmo ter a posse delas para fins ilegítimos, constitui crime sujeito à prisão, e nesse caso também as autoridades estão alertas, e os magistrados costumam ser extremamente drásticos. Todos os iniciados do caminho da mão direita, concordam em que exaltar a consciência por meio de drogas, é um procedimento perigoso e indesejável. Existem pesquisadores que por razões legítimas desejam empreender uma experiência, mas não posso conceber qualquer razão legítima, para introduzir um neófito no hábito das drogas. Em todo caso, se tais experiências são tentadas, elas deveriam ser conduzidas sob a supervisão de um médico qualificado, que estaria em condições de prevenir a catástrofe, ou de lidar com ela no caso de sua ocorrência. As drogas que alteram a consciência afetam também o coração, e o coração nem sempre é como deveria ser. Além disso, a composição das drogas raras, não está padronizada e varia bastante. Elas podem conter várias impurezas, e as amostras podem tornar-se anormalmente tóxicas. O aborrecimento de termos sob as mãos um cadáver inesperado e inexplicável, só é superado pelo desgosto de tornarmo-nos nós mesmos o cadáver, e uma dessas eventualidades, pode ocorrer quando as pessoas começam a fazer experiências com drogas, que afrouxam os laços da mente. A moral da humanidade em geral deixa muito a desejar, do ponto de vista do puritano, e as organizações ocultas, que ocupam as costas marítimas da Boêmia, mais ainda. As poucas organizações que afirmam, que o ocultismo é essencialmente uma religião mantém um padrão elevado, as demais são abençoadas com uma coleção calidoscópica de amantes. Isso não nos diz respeito. Se as pessoas preferem pular a cerca, elas é que sabem. Não consideraremos por enquanto os abusos ocultos da força do sexo, pois esse tema será estudado em detalhes no lugar adequado. Analisaremos neste capítulo a forma absolutamente normal, com que a imoralidade é camuflada sob a capa do ocultismo. A esse respeito, inúmeros casos chegaram ao meu conhecimento. O chefe de um grupo seduzia sistematicamente as suas pupilas sob o pretexto, de que isso era parte de sua iniciação, e o grupo aceitava a situação num espírito do mais puro autossacrifício. Muitas outras lutavam desagradavelmente contra a maré, com o resultado de que as paixonites e os posteriores colapsos nervosos eram muito frequentes. Não é preciso dizer, que tais métodos não fazem parte do caminho da mão direita. É surpreendente o número de mulheres de ideais elevados, de boa família, e de ampla cultura, que podem ser induzidas a aceitar tais teorias, e tais práticas. O perigo que aguarda as jovens ou as mulheres inexperientes, que se associam a esses grupos pode ser facilmente imaginado. Eu fui várias vezes acusada de ter uma mente estreita em minha atitude para com os grupos, em que tais acontecimentos eram permitidos, mas o custo em sofrimento humano é tão grande, e a desmoralização geral tão sórdida, que a tolerância chega perigosamente perto do cinismo. Talvez não se saiba, mas os meninos e os jovens, correm tanto o perigo da corrupção numa loja negra quanto, as mulheres. Já houve casos tão flagrantes não só aqui como no exterior, que a polícia foi obrigada a intervir. Nos tempos antigos, e entre pessoas primitivas, o sacrifício humano era um acontecimento comum relacionado com as práticas ocultas. A Europa Oriental conhece esse rito ainda nos dias de hoje. A história do Barba Azul tem a sua origem nas práticas do infame Gilles de Reis, marechal de França e companheiro de Joana d'Arc, que massacrou inúmeras crianças e jovens em função de suas experiências mágicas. Eu jamais ouvi falar de um desses casos na Inglaterra, mas dos Estados Unidos nos tem chegado em diferentes ocasiões, os relatos de curiosos assassínios, que se assemelham assassínios rituais, porém, na ausência de informação adequada, é impossível chegar a uma conclusão final a esse respeito. Não obstante, chegou-me recentemente às mãos um livro sobre magia publicado para circulação restrita, no qual se faz a afirmação de que o sacrifício de sangue ideal é o de uma criança do sexo masculino. O movimento ocultista é com frequência acusado de entregar-se a atividades revolucionárias. Há certos aspectos, no entanto, que devem ser considerados, quando se avalia a verdade dessa acusação. Em primeiro lugar, o movimento ocultista não é um todo homogêneo. Ele está totalmente desorganizado, e pode ser comparado à situação política da Inglaterra antes da conquista normanda. A constituição dos vários grupos e associações varia enormemente, e o que é verdade para um pode não ser verdade para outro. Não há dúvida de que várias organizações em várias épocas, estiveram implicadas com a política, como demonstra a associação da sociedade teosófica com os movimentos políticos indianos, mas devemos ter em mente, que os revolucionários de uma geração são, os reacionários da próxima geração. Afinal, a política é uma questão de opinião, e mesmo as pessoas de quem discordamos, podem estar, afinal, certas. Eu, pessoalmente, acredito que uma fraternidade oculta, nunca deve ocupar-se de política, por razões que apresentei em outro de meus livros, Sane Ocultismo, e que não discutirei aqui, por serem irrelevantes nestas páginas. Mas, visto que as pessoas se têm reunido desde tempos imemoriais visando a ação política, não podemos fazer objeção a algo que a lei permite. As pessoas que se vinculam a uma organização fundada para a ação política, vinculam-se com os olhos abertos, e presumivelmente para os fins para os quais ela foi fundada. Há razões para objeção, contudo, quando uma organização é fundada para atividades não políticas, e posteriormente os seus dirigentes, sem consultar, ou sequer informar os seus seguidores, empreendem atividades políticas por sua própria conta, utilizando a organização para esse propósito, e envolvendo, assim, os seus seguidores, sem seu consentimento, nas complicações que podem surgir, e empregando dinheiro das contribuições para um fim específico em finalidades, que os doadores não tinham em vista. Poder-se-ia perguntar que uso, na atualidade, os revolucionários poderiam fazer das organizações ocultas. Quanto ao que sei, eles utilizaram ou tentaram utilizá-las, para enviar as cartas de pessoas, cuja correspondência estava sendo vigiada, e eu mesma recebi certa feita um pedido, para permitir que uma pessoa que havia sido deportada retornasse ao país sob um nome falso e demorasse em uma de nossas casas comunitárias como um membro regular, e algumas centenas de libras, foram oferecidas para que o fizéssemos. Não é preciso dizer, que a correspondência foi enviada imediatamente às autoridades. Os problemas que examinamos neste capítulo, não são peculiares às fraternidades ocultistas, mas são comuns a qualquer organização, que não discrimina os seus membros. As organizações que fazem publicidade, devem forçosamente aceitar todos os que se apresentam, e dar-lhes um destino à luz da experiência posterior, e algumas dessas experiências podem ser muito bizarras. Não se pode censurar uma organização que aceita uma ocasional avelha negra, a não ser que ela mantenha todo um rebanho com essa cor. Uma loja de duvidosa pureza, pode ser facilmente reconhecida pelas pessoas que a frequentam, e que podem muito bem ser comparadas ao aventureiro decadente com fumos de requinte, que gosta de emoções fortes. As verdadeiras lojas negras, são guardadas tão cuidadosamente quanto, as lojas brancas de grau elevado, e nenhum estranho tem acesso a elas. O estudante sério de ocultismo negro visa o conhecimento, e a experiência mágica, e não vai perder o seu tempo com um aprendiz. Aqueles que preferem graduar-se numa loja negra, depois de cumprirem seu aprendizado na corte exterior de uma loja branca, fazem a escolha de olhos abertos, e a experiência deve ser seu mestre. Não devemos lastimá-los, se a experiência é penosa. A pessoa que estou disposta a auxiliar, é a pessoa que é uma vítima, não aquela cujo tiro saiu pela culatra. O homem ou a mulher que, rejeitando os passos graduais do caminho da iniciação, escolhe subir com um foguete, terá depois que descer apoiado numa bengala. Qualquer solicitação de uma grande soma de dinheiro deveria ser sempre encarada, como um sinal de perigo. É uma das condições mais estritas da iniciação, que o conhecimento oculto jamais, pode ser vendido ou utilizado para ganho. Sei de um ocultista que cobra 300 libras por uma das iniciações que concede, e ele a dará a quem quer que tenha 300 libras. Em minha opinião, a pessoa que paga 300 libras por tal objetivo, faz jus à espécie de iniciação que vai obter. É também um mau sinal, quando um ocultista utiliza livremente os prodígios diante dos não iniciados. Nenhum adepto genuíno jamais fará isso. A pessoa que revira os olhos, lê nossas encarnações passadas, descreve nossa aura, contorce-se e nos dá uma mensagem de seu mestre assim que lhe somos apresentados, eis alguém que devemos evitar. Quanto mais observo o movimento ocultista, mais me surpreendo com as coisas que as pessoas podem dizer e fazer sem serem punidas. A pessoa comum não está no seu normal, quando lida com assuntos psíquicos. Ela passa normalmente por três fases. Em primeiro lugar, pensa que tudo é superstição e fraude. Em segundo lugar, quando seu ceticismo se rompe, ela acredita em qualquer coisa. Em terceiro lugar, se consegue chegar ao terceiro lugar, ela aprende a descrição e distingue as fraternidades negras, e as fraternidades brancas das fraternidades tolas. Os melhores audiolivros da internet você encontra em nosso canal, inscreva-se, ative o sino e aproveite, confira também outro audiobook de sua escolha. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri